Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite desses imperdíveis. É o primeiro congresso nacional online de Business Intelligence e gratuito. Isso mesmo pessoal, vão ser palestras que vão abordar desde os temas mais conceituais do BI até uma parte mais aplicada. Por exemplo, a minha palestra vai falar sobre a arquitetura corporativa e o BI. Como as camadas de negócio, aplicação e infraestrutura interconectadas podem dar um aporte necessário para uma implementação de sucesso no Business Intelligence. Imperdível, não é pessoal? Então, façam as suas inscrições, é gratuito e o link encontra-se aqui. Ok? Um abraço. Obrigado.